O Azubabão voltou! Pelo menos eu já tô preparada! Mais ou menos! E a minha caixa, mãe? Você não tem caixa? Ah não, vai ser o meu fim! Não, Alec, a galerinha vai ajudar! Deixa um monte de emoji de caixas aí pra salvar o Alec! Hoje vai ter que deixar emoji de caixa em 3 segundos! Se vocês não deixarem caixas aí, o Azubabão vai pegar ele! 3, 2, 1... Deixa em caixas! Será que eu tô segura nessa caixa? E aí, galerinha? Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alecdol! Hoje finalmente teremos o capítulo 2 de Rainbow Friends! Azubabá! Mas antes, se inscreve no canal! Ativa o sininho! E agora bora... Pro jogo! E estamos aqui onde tudo começou! Terminou, se quer dizer, né? É verdade, né? Onde terminou o capítulo 1, galera! Foi aqui, ó! A gente escapou! E agora temos o... Capítulo 2! Mas tá falando ali, Alec! Não entre! Mas é claro que a gente vai entrar! A gente vai entrar! Mas eu quero a galerinha deixando o like aí, hein? Antes da contagem regressiva terminar, galera! 10 segundos! Bora lá! Rápido! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Deus! Subindo sobre a cerca! Galera, vocês deixaram o like, né? Eu quero muito like pro capítulo 2 de Rainbow Friends! Tô subindo na cerca! Subiu a cerca! Encontrou o azul babão! Jogo começando! Estamos correndo na floresta! O que que é isso? Olha, gente, galera! Todos os nossos inscritos! A gente tá indo pro parque! Quem que é esse? Ele tá tentando entrar nesse lugar? Ah, essas medidas de segurança! O que que você tá fazendo aí? Ah, o quê? Mas o que que vocês estão fazendo aqui? Nós encontramos monstros! Os monstros tentaram nos pegar! Ah, monstros? Você diz? Tenho certeza que é só sua imaginação! Ele não acredita na gente! Aqui! Por que vocês não me ajudam a encontrar a luz S.O.S.? Todo parque temático tem uma! Galera, comenta aí! S.O.S. Pra gente conseguir chamar ajuda! S.O.S. 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 É o Red! E ele vai apertar um botão, Alec! Ele vai explodir tudo, Alec! Tem alguém, tem alguém! Ah, não! Só abriu a porta! Ele está soltando o Green e o Azul Babão! Quem tava com saudade do Azul Blue? E quem tava com saudade do Green Verde? Isso vai ser divertido! Duvido! Eu vou pegar os outros! Outros, Alec! Vai ter outros, Alec! Vai ter outros! Olha onde a gente tá! A gente tem que ir pra lá? É, eu acho que sim! Então tá bom! Aqui, Alec! Temos que encontrar 25 lâmpadas! Lights! 25 lâmpadas! Já começamos com vários desafios! Olha que lugar maravilhoso é esse! Cadê? Tem que colocar as luzes aqui nesse negócio, Alec! É, eu acho que sim! Eu estou com medo de encontrar o Azul Babão por aqui, galera! Olha só! Tem um buraco! Devemos se jogar? Aham! Ui! Se o Azul Babão estiver aí... Ah, tô vendo uma luz, Alec! Uma luz! Pega! Yes! E uma luz aqui também! Eu tô ouvindo o Babão! Ah! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Você vai morrer! Gente, eu juro que... Ah, ele tá ali, Alec! Aqui é uma luz, gente! Ninguém pega! Vai, mãe! Temos um laguinho! Quem vive no lago, Alec? O pato! Qual pato? Temos uma sala... Olha ali o verde! Onde? Ali! Sim! Ah! Ah! E eu vi aqui, ó! Somente funcionários! E tem uma luz! Não! É a sala do Azul Babão! Galera! É o trono do Azul Babão! Você tá aí antes que ele aparece? Gente, é o trono do Azul Babão! Encontramos o trono do Azul Babão! E uma luz! Que horror! Mãe! Vai lá guardar isso logo! Vai que alguém nos mata! Ai, que horror! Alguém ou algum babão azul? Mas uma luz, galera! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Temos que ficar escondidos! Não podemos ser pegos! Galerinha! Esse jogo está ficando muito perigoso! Você tá ouvindo o verde, Alec? Ai, ai! O verde ali, gente! Vai por baixo dos braços dele, mãe! Eu não! Ele vai me pegar? Você é maluco? Luz! Gente! Temos sete luzes já! Que lugar é esse, galera? A gente tá no parque de diversão! É lá pra baixo! Lá pra baixo? Ô, Arthur! Para de se esconder aí, meu! Tem que procurar lâmpadas! Que lugar é esse aqui? Tem um esconderijo! Olhos! Ai, são olhos de quê, Alec? Vai, um verde ali! Vai rápido! Cadê o verde? Cadê o verde? Ali! Ah, dá pra gente passar por ele agora? Será que ele não vai pegar a gente? Será que ele vai pegar a gente? Laser! Tá aqui! Gente, até a luz caiu! A luz caiu de tanto medo! Alec, você precisa arrumar a luz, Alec! Vai lá arrumar a luz! Não! Rápido! Tá! Ah, meu Deus! Ah! Olha aqui! Ah! Socorro! O azul babão tá vindo aqui enquanto o Alec arruma a luz, gente! Socorro! Vai, mãe! Você consegue! É claro que eu consigo, contanto que o azul babão não apareça aqui para me pegar! Eu acho! Gente, olha só que massa! Eu tô adorando esse lugar! Olha aqui! Olha lá! Uou! Falta um só seis! Falta quatro! Olha isso! O que que é isso? Zip lá! Ai, mãe! Usa! Vamos ver! Uou! O azul babão lá embaixo! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! O Pietro tá com uma lâmpada ali! Mamãe, o que que é aquilo? É uma cabeça? E se ele matar, gente, ele não mata? Sim! Ai, que medo, galera! Pietro, você precisa pôr essa luz lá, Pietro! Não quero não! Roxo cadeira! Será que aqui é o lugar do roxo? Tô, é lindo! Tem uma lâmpada ali! Yes! Olha que eu estou ouvindo o blue babão, eu estou ouvindo o green, eu estou ouvindo todo mundo! Tem uma lâmpada lá fora, você tá vendo? Uhum! Cuidado! Lara, cuidado que aqui é o covil do roxo, eu tenho certeza que ele tá escondido aqui, ó, nesse mini labirinto, Alex! Eu vou sair! A Lara foi encontrada, tadinha! Cadê o roxo? Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo! Ah! Olha as mãozinhas dele! Alex, sai correndo! Sai correndo, sai correndo! Ele vai te pegar, Alex! Ah, você já era, você já era! Ah, mas aqui! Olha isso! Onde? Na nossa mão! Ufa! Já sabemos onde está o covil do roxo! É! O que é isso? Onde que é isso? Virou um Mario Kart aqui, é isso mesmo? Tem karts agora? Rainbow Racers! Rimou! Corrida colorida, sente-se! Ah, qual é eu que tá dirigindo? Você que tá dirigindo? Mas tá falando, leve seus itens de volta para o laser tag! Não é hora de brincar e de dirigir! Mas eu quero brincar! Que pena! Sai logo daí, Alex! Bora lá colocar essa luz lá! Ninguém mais colocou luz! Cadê esse povo? Cadê os inscritos? Sumiu! Tem luz ali e luz lá! Vamos pegar o que tá mais perto! Tá aqui dentro! Ah, meu Deus! Ih, Alex coloca ali já! Coloca já aqui! Duas! Falta só duas! Alex, muito cuidado! Ah, o Blue tá vindo! Eu tô sentindo que vai dar ruim, galera! Mãe, avisa quando o Blue estiver vindo! Alex! Alex! Ele tá vindo! Se esconde! Oh! Achei que ele já ia pegar a gente! Pera! Oh, ele tá sentindo a nossa presença, Alex! Vai! Sobe a escada! Sobe a escada! Vocês tão gostando, galera? Esse parque de diversão é muito legal! Se não fosse os monstros mortíferos, né? É! Não tem mais nenhum inscrito aqui pra ajudar a gente? Não! Será que a gente tá sozinho? Nem o Paits tá aqui pra ajudar a gente! Pula, pula! Ui! Alex, não é hora de brincar! Tá vindo alguém! O verde sai correndo! O verde pode te ver, tá? Na caixa! Quer dizer, ele não pode ver ninguém porque ele é ceno! Ai, Alex! Você vai nos matar! Ué! Alguém colocou a luz! Ué! Finalmente! Credo! Olha! A luz de S.O.S. é a cara do azul babão! Realmente tinha uma luz de S.O.S.? Quero dizer... Uau! Ou vocês devem ser bons em encontrar coisas! Uau! Azul babão! Oh, não! Falei que tinha outros! Vira que foi um erro! Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui rápido! Vai, 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 vai! Talvez isso possa nos ajudar a sair, Alex! O que é isso? Uma máquina explosiva? Oh! Sim! É o Yellow, Alex! Olha quem decidiu aparecer! Estou surpreso que ele tenha superado o medo do palco! Só sobrou a gente e o Pietro! Ah, não! Porque o Pietro ficou escondido, né? Bravo! Gente, agora precisamos encontrar gás! Olá, Pietro! Pegue esse gás e coloque aqui! Aqui, ó! Pietro! Ah, pronto! Ah, pronto! Gente, o que que é isso? Meu Deus! O Yellow é um pterodátil? Você tá me zoando! Você tá me zoando? Temos que pegar e colocar aqui, ó! Vamos! Bora, Alex! Mãe, vai ali! Vamos aqui no buraquinho! Será que o Blue ainda tá? Sim, o Blue ainda tá! Vamos que vamos! Vamos entrar no boche! Não é hora de dirigir! Não é hora de dirigir, Alex! Temos problemas maiores! A gente precisa fazer aquela máquina funcionar! Pra escapar do parque! Será que tem alguma coisa aqui no roxo? Será? Ah, tem! 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 Gente, essas mãos do roxo é muito assustadora! Vem! Sai daqui, roxo! Vamos, Alex! Vamos, 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 vamos! Não tem, Alex! Quê? Você tá me zoando! Ah, não! Galera, deu um erro no jogo! Vocês acreditam? E agora a gente tá sozinho! Ah, meu Deus! Acabou, meu Deus! Sozinho não! Com a Alana Blocks! A Alana Blocks tá aí olhando a gente! Valeu, Alana! Vamos pegar... Já coloca tudo! Três extintores já! É extintor isso, Alex? É! Nossa, você tá ouvindo um helicóptero? Eu tô! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Será que a gente já consegue ir embora daqui? Não, mãe, faltou do Purple, e aí? Acho que só vai faltar do Purple, então, hein? A gente tá muito boa, galera! Olha aqui! Uau, falta três, Alie, que falta três! A gente devia fazer um desafio sem caixa, sabia? É! Sem caixa, vocês queriam, galera? Não! Olha lá, o green, o blue, eu só não estou vendo! Olha lá, eu vi o yellow, você viu o yellow? Não! Ele tá ali na frente! Ai, que medo! E o blue tá vindo aqui! Tem ninguém aqui não, blue! Eu preciso lembrar onde fica o Purple, Alie! Mãe, sabia que o yellow... Mãe, sabia que o yellow tá vindo aqui? Travou! Travou! Você tá me zoando! Se sair do jogo... Você tá me zoando, galera! Se sair do jogo... Ah, não! Bugou! Bugou! Voltamos de novo! E agora a Alana tá aqui com a gente, Alie, que só falta o que tá no roxo! É! Será que a gente vai conseguir, galera? Claro! Quem conseguiu completar já esse jogo? Eu! Ai, meu Deus, eu tô nervosa! Eu tô muito nervosa! Eu já consegui! Você já conseguiu? Nos seus sonhos? Olha lá, o roxo vindo que nem louco! Ai, deixa eu ir, deixa eu ir! Não, você vai morrer! Eu não vou! Cadê, Alie? Que não tá aqui! Não tá! A gente achou muito que ia estar aqui, galera! Achou errado! Ah! Você tá vendo lá? Ah, tô! Olha lá, gente! Tá perto! Tá perto! Ah, meu Deus! A morte também deve estar bem perto, né, Alie? Aqui, gente! É só levar! Ah, Alie! É aqui, aqui, ó! Olha lá! Yeah! Yeah! Vamos esperar que isso funcione! Cruza os dedos, Alie, que vai funcionar! Vai funcionar, né? Cruza! Ah, a gente vai abrir essa porta! Ó! O quê? Ele morreu! Ele bateu a cabeça! Ele morreu! Será? Não, não morreu! Não! Não morreu! Como que eu subi aqui? Muito bem, pessoal! Vamos tentar de novo! Colete todos aqueles looks que você acabou de soltar e eu vou deixar o velho viver! E dessa vez, tem um temporizador! A gente tem tempo, Alie! Vai logo, vai logo! Vai logo, né? E a gente tem que encontrar as cabecinhas! Olha lá, gente! A veterana 2! A Alana é veterana 16! O que que é isso? Mãe, cadê o peito? Não sei também! Mas olha que bonitinho essas cabeças! Elas choram! Você tá ouvindo? Aham! Fica esperto, Alie! Me avisa se você ouvir qualquer barulho! Ah! Que bonitinho! Ai, gente! É muito fofo! Precisa de 10 cabeças! Gente, parece o quê? Um cachorinho? Uh! O que? Ai, que bonitinho! Que lindo, cara! Não dá pra pegar tanta de uma vez! Não dá? Só dá pra pegar uma por vez? Ah, não, né? Agora tem que ficar pegando uma, levando lá! Pegando outra, levando lá! Pegando mais uma, levando lá! Pegando outra, levando lá! Ai, eu dou uma mão! Só faltam quatro cabeças! Só faltam quatro! Olha uma aqui! Aí! O Orange! O Orange ainda não apareceu, né, Alie? É, não apareceu nenhuma! Falta mais algum que não apareceu? O rosa! Será que vai aparecer todos eles também? Será? O que será que são essas cabeças? Será que são filhotinhos de Red? Aham! Será? Será? Quem aí acha que é filhotinho de Red, Gal? O Red! Ah! 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 Ele vai morrer! Ele tá vendo? Ah! Olha aqui! O Green tá aqui! O Green tá aqui! Olha ele olhando a gente! Ele vai te pegar! Aí, o Green saiu! Ele sabe que tava atrapalhando a gente, entendeu? Uh! Escapamos do Yellow e do Green! Meu Deus! Ih! Não tem cabeça aqui! Ó! Ó! Tá marcando já onde tem cabeça! Será que a gente vai conseguir mesmo, Alie? Falta duas! Tá com o Purple! Tá com o Roxo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vem, vem, cabeça! Peguei! Peguei! É a cabeça do Roxo! É! Ah, galera! O Roxo... O Roxo tava na cabeça do Roxo! Roxo! Ó o Blue aqui! Ah, ele me viu! É ele! É só pegar... O Yellow me pegou! Gente, olha isso! Não pule até você encontrar num lugar seguro pra pousar! Tem um lugar que é seguro! Aqui na cama elástica, né? Eu me escapi do Yellow! Você acredita nisso? Gente... Ah, meu Deus! Aí o Green me pega! Foz, Alana! Foz! Ela tá com uma cabeça! Nossa, o Yellow passou voando ali em cima! Você viu? É um helicóptero! É a última cabeça! Alana tá com uma, né? Oxo, cadê a cabeça? Tá lá dentro ainda? É a cabeça que a gente não conseguiu pegar porque o amarelo pegou a gente, né? Foi, foi, foi! Aqui! Laser tag! Ali que a gente vai conseguir! A gente não vai conseguir! Ah, ali que já era de novo! Ah, pelo amor! Ali pego! Meu Deus! Ele taca a gente no chão! Olha lá a gente gritando por socorro! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aqui! Aqui! Uuuh! Olha o pulo! Olha o pulo da menina! Ah, ali que deu uma coisa errada aqui! Ah, não! A gente escapou do parque! É! Pelo menos a gente já escapou! Ah, a Lana conseguiu pôr! A Lana conseguiu pôr! Bom trabalho a todos! Ele teceu! Ele está vivo! Ah, 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 ah! Não se preocupe, eu estou bem! Não há tempo a perder! O meu primeiro plano para escapar falhou! Mas há mais uma maneira de sair daqui! Então fala pra gente! Há uma saída pela montanha russa laranja! Nós só precisamos encontrar uma maneira de fazer esse luxe sair daí! Se ao menos pudéssemos encontrar um bolo! Ele faria qualquer coisa por uma fatia de bolo! Um monstro novo! Uuuuh! Não parece o Banguela? Parece! A carinha do Banguela! Ciano! É o Ciano! Eu me pergunto por que ela está tão interessada nesse inseto! Gente, eu não acredito que já estamos aqui! Só mais dois e vai ter um novo monstro Ciano! Ah, a gente vai ter que preparar um bolo, Alec! Então prepara! Precisamos encontrar pacotes de açúcar! Olha o pacote de açúcar! Meu Deus, Luciano! Será que a gente pode se esconder em caixa? Será que ele pega a gente? Meu Deus, já era! Vamos ver se ele não pega a gente na caixa! Ele é muito bonitinho! E ele parece ser rápido, né? Ele vai só... Ai, quem que tá vindo? Eu tô ouvindo! Agora é o corpo! 3 pacotes de açúcar já! Tá acabando! Ó, 4 pacotes de açúcar! Tão pegando fogo! Falta 5! Só 5! A gente já... Ah! Ah! Não! Aí, deu! Uh! Qual monstro dos novos vocês gostaram mais, galera? Eu gostei mais do hielo! Você gostou mais do hielo? Porque eu gostei que ele faz... Você gostou que ele dá uma chutada na gente? Leva a gente pra voar? Feito um helicóptero? É! Tenta encontrar pacote de açúcar! Ali! Aqui! Pacote de açúcar! Oi, Alana! Você tava me perguntando onde você está? Alguém! Alguém! Gente, eu não consigo não gritar! Tô com muito medo! Gente! Ah! Achamos mais um pacote no Purple! Uhul! Se a galerinha comentar muito aí, desafio sem caixa, A gente vai voltar! Vai jogar só eu e você sem caixa! Uau! O Ciano! O Ciano tá lindo! Rápido! Se esconda, Alana! Se esconda! Faltam só dois pacotinhos, Alic! Você acredita nisso, Alic? A gente vai conseguir, Alic! O Ciano parece um super dinossauro, né? É! Mas os dois estão... Olha lá! Vamos lá pegar! Galera, será que a gente vai conseguir finalizar esse jogo de primeira, sim? Será? Nunca jogamos e vamos conseguir finalizar! Opa! Olha o Ciano ali! Calma, Alana! Não vai! Passinhos devagar! É devagar! É devagar! É devagar! 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 Ah! Tá rápido! Vai rápido! Ah! 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 Olha como ele tá carregando a gente! Ah! O que é isso? Ah lá, vamos pular de novo! Vamos pular de novo! Será que ele vai passar pela cama elástica? É o único lugar seguro! Eu acho que a gente não cai se pular! Ah lá, ah lá! Aê! Me so... Ele não pula, Alic! A gente tá... Ah, não! Você morreu! Você morreu! Que decepção! Agora a gente só vai voltar aqui! Terminar esse jogo se vocês comentarem muito aí! Capítulo 2! E tchau! Cuidado! Cuidado, galera! Procurem caixas! Caixas! Por por na cabeça! Cê falou! Eu sou, Ziano! Tchau! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.